Uma questão que costuma ser aí uma pedra no sapato de vários músicos é essa da capa. Você tem um single para lançar, um EP, um álbum, sei lá, mas não tem uma capa que você precisa para o lançamento. E eu acho realmente interessante você pagar por um trabalho mais requintado, você contratar lá um designer, de repente um cara do Fiverr ou algum parente seu que é designer, amigo, sei lá. Mas não é sempre que a gente está com cacife, com paciência, com tempo ou mesmo com necessidade de um serviço aí muito profissional. E se esse for o seu caso, você não precisa se borrar em desespero, não precisa também apelar para um minimalismo ali à la White Album. Você pode vir aqui na loja de aplicativos do seu celular e escrever GoDaddy Studio. GoDaddy Studio Design Graph já aparece aqui na busca. E aí você vai pegar esse aplicativo aqui. Não é pago. Ele tem opções pagas, mas você não precisa delas. Pode pegar o plano gratuito sem maiores problemas. Vai servir para o nosso propósito aqui. E aí você clica nesse maisinho aqui para criar um novo design. Bem, eu vou criar aqui a capa para o meu novo single, Meus Amigos Alternativos. É o single que eu produzo do início ao fim no meu curso. Que se chama Como Produzir Uma Música do Início ao Fim no Reaper. Link na descrição. E você vê que eles já disponibilizam aqui vários layouts interessantes, né? Para você botar em convite de festa de criança e outras coisas. Mas como o nosso é uma capa de álbum, a gente vai escolher aqui nosso plano de fundo. Pode ser já uma imagem. Mas no nosso caso é transparente ou branco. Não sei, vamos ver. Vamos de transparente. Qualquer coisa eu mudo depois. E aqui ele já está dando um formato quadrado. Tem várias opções de formato. Você pode ver aqui. E a capa, como qualquer um pode supor, é quadrada. Obviamente. E aqui as dimensões são 3000 por 3000 pixels. Por que? Porque esse é o tamanho normalmente exigido pelas plataformas digitais. E consequentemente exigido pelas distribuidoras digitais. Agora se você vier aqui em imagem. Você tem várias abas, né? Essas de foto do seu celular. E aqui no final tem Unsplash e Pixabay. E o que seria isso? Para quem não sabe, Unsplash e Pixabay são dois sites de imagens de uso livre. Ou seja, essas imagens que estão disponíveis aqui. Você pode usar desde que tenha essa tarjazinha de gratuito aqui do lado. E desde que você, obviamente, não saia por aí dizendo que foi você que tirou o raio da foto, né? Coisa feia. Então vamos lá. Nosso single se chama Meus Amigos Alternativos. Eu vou procurar, então, a palavra Hipster. Lembra que a pesquisa tem que ser feita em inglês. Então se você não souber a tradução da palavra que você quer para o inglês, você vai no Google e traduz. Eu sempre prefiro procurar no Unsplash antes do Pixabay. Porque eu acho o Unsplash melhor. Então eu vou escrever aqui Hipster. Para achar a imagem de um cara alterna caricato. Uma loja irmã, ouve maconha. Olha, esse aqui. Beleza. Vamos dar uma redimensionada aqui. Reposicionada. Tá assim. Assim tá bom. Legal. Eu acho que dá para dar uma editada nessa imagem, né? Ela tá muito fria para mim. Vamos ver um filtro legal. Bem, esse primeiro Golden Hour já ficou razoavelmente interessante. Eu só vou tirar um pouco da força dele, que ele tá muito, deixando muito amarela a imagem. Aqui 67, tá bom. O fundo. Eu vou deixar branco. Clica no fundo. Ele te dá essa opção aqui de cor. Já tá branco. Beleza. Eu posso colocar preto. Eu posso deixar ele vermelho, verde, rosa. Todos os tons possíveis, imagináveis. Mas eu quero branco. E quero adicionar um texto com o nome do single. Então eu venho aqui nesse Azinho. Toco duas vezes na tela. E escrevo meus amigos alternativos. E aí vamos lá, né? Vamos achar uma fonte legal. Aquela primeira fonte já era maneira, mas vamos ver se tem alguma mais interessante. Olha, eu gostei dessa aqui. Prestade. Prestade. Sei lá como é que se pronuncia. Dou ok. Não vou querer em pé, não. Eu vou deixar ele assim de lado. Maneiro. Um pouquinho mais. Opa. Quando você fizer uma cagada, que nem eu fiz agora. É só você apertar aqui, que é uma espécie de Ctrl Z. Fez cagada. Aperta aqui. Acho que dá pra crescer um pouco esse texto. E talvez colocar uma sombrinha, né? Vamos ver aqui. Sombra. Angulo. Vamos tirar um pouco da opacidade dela. Tá bom. Eu gostei. Tô gostando da nossa capa. Só falta um toque de eu. Por que não? A gente clica aqui em imagem. Vai lá nas fotos da nossa biblioteca. E basta você ter uma imagem em PNG. Se você tiver interessado em saber como que faz essas imagens em formato PNG com um recorte. Assiste esse vídeo que eu vou colocar aqui no card. Não é um vídeo meu. Mas foi o vídeo onde eu aprendi a fazer isso gratuitamente também. Eu faço inclusive pras minhas thumbnails. Agora deixa eu redimensionar. Colocar aqui na cara desse maluco. Tá muito pequena a minha cabeça. Vamos aumentar. E aí? Será que eu boto um pouco pro lado? Aqui ó. Girar. Só um pouquinho. Quase nada. Legal. Daí você pode colocar o que você quiser aqui, né? Claro que tem que estar dentro das regras das distribuidoras digitais. Você não pode sair colocando qualquer atrocidade aqui. Aqui, obviamente, você não pode colocar logotipo de outras marcas que não sejam a sua banda. Seu projeto artístico. Não pode colocar imagens com direito autoral. Eu não sei nem se pode aquela tarjazinha da PMRC, sabe? Que você consegue editar a imagem, né? Aqui no ajuste você bota... Tem saturação, orientação, contraste, temperatura. Tudo aquilo que eu não preciso explicar aqui. Quem tem um smartphone provavelmente já sabe mais ou menos o que é. Se não souber, é só ir testando e vendo como que fica melhor a imagem. É super intuitivo. E aqui em cima também tem essa aba de administração de camadas. Você decide o que vai na frente, o que vai atrás. Você pode excluir também o que você não quiser mais na imagem. E é isso. Depois que você tiver com a sua imagem pronta, você clica aqui em cima no canto superior direito. Vamos, filho. E aí você pode postar no Instagram, você pode mandar pra sua galera do WhatsApp. E salvar no rolo do seu celular, que é o que provavelmente você vai querer fazer. Que é nesse botãozinho laranja aqui. Pronto. Tá salvo. E super leve o arquivo, né? 6.1 MB. Também não pode passar do limite do tamanho do arquivo pré-determinado pelas plataformas digitais. Que eu não sei quanto que é exatamente. Vou colocar aqui na tela. Você vê, essa capa aqui de Agni Partene, eu também fiz pelo aplicativo. Essa foto aqui, por exemplo, eu escrevi Pietá, que é o nome dessa estátua. No Unsplash, dei uma procurada e caí nessa imagem. Eu achei linda, achei que combinava. E o logo da banda, do artista, você precisa ter a imagem em PNG. Você vem aqui, seleciona. PNG. Boom. Tá aqui. Aí você posiciona onde você quer, edita a imagem. Você pode colocar um sombreado, mudar cor. Pode colocar preto, branco, vermelho. Óbvio que aqui ficaria horrível, mas só tô demonstrando. Aí você redimensiona, move, da maneira que você quiser. E pra excluir, pra você não ficar perdido. Como que faz pra excluir? Você vem aqui nas camadas, clica no botão vermelhinho e apaga. Se você achar que eu mereço, deixa o like, se inscreva no canal. Há muito vídeo como esse já postado e muito ainda por vir. Dá uma olhada no meu curso. Eu fiquei bem feliz com o resultado e acho que vai ser bem proveitoso e vai valer o investimento que você fizer no meu trabalho. Espero ter sido digno da sua atenção e tempo, meus caros. E claro, fiquem com Deus porque Ele há de ser bom sempre.